O líder da maioria no Senado, o democrata Harry Reid, afirmou nesta quarta-feira que após a reeleição de Barack Obama, é hora de começar a trabalhar firme para enfrentar os grandes desafios do país, como tornar mais forte a economia americana. A eleição acabou e temos enormes desafios pela frente. Temos de sentar e trabalhar, isso agora não podemos esperar. Obama terá de enfrentar em janeiro o chamado abismo fiscal, um conjunto de medidas que prevê aumento nos impostos, além de um amplo corte nos gastos. Caso entre em prática, vai reduzir o déficit americano, mas com um enorme custo econômico para o país, que tem taxa de desemprego em 7,9%, uma das mais altas da história. Esses ajustes vão entrar em vigor em janeiro de 2013, caso não haja um acordo no Congresso. O segundo obstáculo é o aumento do teto da dívida, necessário para que o país funcione sem correr o risco de decretar calote. Para enfrentar esses desafios, os democratas terão de negociar muito com os republicanos, que tem a maioria na Câmara de Representantes. A Câmara de Representantes.